Aí do nada eu venho de uma poesia como essa Porque a pegada do Jair de Ressa é forrozinho com foleragem E eu venho pra essa aqui Ricardo Almeida na guitarra Quem conhecer faz barulho pelo solinho É que eu sou desse, de zero a cem Vem cônjuga Vem cônjuga Vem cônjuga Eu vou tirar teu óculos agora que eu quero ver se é mais melhor Fabinho do Índio O seu canal de entretenimento Gratidão, prefeito, Fábio, Guzmão A primeira dama, Mônica Macedo Alô, meu secretário de cultura, Udson Rocha Deputado federal, Otto Alecá, filho, a fera Alô, deputado federal, Raimundo Costa Deputado estadual, Rosenberg Pinto Lá ele AG7 Produções, Alô, Guilhinho Tamo junto, meu nego E Fabinho do Índio gravando todos É o seguinte Ainda assim Seis meses já se passaram Deixando em 2024 E quem acredita que ainda este ano Vai alcançar tudo aquilo que você tanto almeja Bota a mão pra cima Não, mas só se você acredita que ainda este ano Será o melhor ano da tua vida Bota a mão pra cima Segura as duas mãos em cima Profetiza Fecha o sonho se possível Isso Se você acredita que vai ficar rico ainda este ano Se você acredita que vai ficar rico ainda este ano Bota as mãos pra cima É profetiza Se já estiver rico vai ficar mais ainda Amém? Agora é o seguinte Eu sou Um preto ousado Em todos esse sentido Desde molequinho Eu nem entendi nem o que era sonho Mas eu sonhava muito grande E eu creio que muitos de vocês também Não custa nada sonhar Então quem acredita que este ano vai ficar milionário Bota a mão pra cima Só quem vai ficar muito milionário este ano Pro lado Pro outro Um, dois, três Vem A santinha perdeu o juízo Tomou uma Quando bebe Sai beijando Quem tá cheio de saúde sai do chão Quem tá rico de saúde pula Quem tá rico de que é isso e tarantim Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida a santinha Let's go, baby Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou, vai no chão, liga, vai E abastece que ela desce Desce, desce E abastece o combo que ela desce Vai no chão Vai no chão Olha o balanço de Salvador A santinha perdeu o juízo Tomou uma Já ficou louca Quando bebe Ele é o perigo Sai beijando De boca em boca É louca Tomou uma Já ficou louca Olha essa balanço Com a garrafa de uísque a santinha Você acabou a bebida a santinha Let's go, baby Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Bota a mão na cabeça Homens e mulheres Agora vai no chão Na fuleiragem, vai Desce, desce Abastece o combo que ela desce A mulherada desce Desce Vem cônjuga Aponta pra sua amiga Aquela sua amiga Que dá trabalho nos rolês Aponta pra ela Pense em nós meninas Que deram trabalho no meu aniversário O evento começou 5 da tarde Só terminou 10 da manhã Por causa delas E não queria sair do ambiente Tá Quem tem uma amiga Inimiga do fim Aponta pra ela E diz Amiga Melhore amiga Quem tem uma amiga Na moral Agora isso é sério Quem tem uma amiga Que é sempre atrasada Pros rolês É impressionante Que por sinal Ela te atrasou Pra vir pro show do gigante Aponta pra ela Beijo coisa linda Agora meu parceiro Meu parceiro Aí nego Abraça aquele seu amigo Que já sofreu Uma decepção amorosa Eu vou falar Eu vou dar o papo reto Abraça o teu amigo Ou a tua amiga Que já tomou um corno E fala pra ela Tá tudo bem amiga Fala pra ele Tá tudo bem meu parceiro Isso acontece Ô fuleiragem do caralho Agora Abraça o teu amigo gay Também Abraça o teu amigo gay E fala Eu te amo amigo Abraça a tua amiga gay E diz Eu te amo amiga Do jeito que você quiser E bem entender Ser feliz Eu te amo Beijo meu amor Todo meu carinho Todo meu respeito Família LGBTQI a mais Tamo junto Agora é lá do furtão Até aqui na frente Sem restrição nenhuma Joga a mão Joga a mão Pula 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 Um Dois Um Dois Três Subir Com a garrafa de piscar santinha Com a garrafa de tequila 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 santinha Certo Sobre isso E abastece que ela desce 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 Sou cagador que tá filmando É por isso Tá vendo que secada Família E abastece o gumbum que ela Desce 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 E abastece Desce 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 Vem com nós Vem que vem Com a garrafa de piscar santinha Com a garrafa de tequila santinha Cê acabou a bebida santinha Canal Fábio do índio O seu canal Entretenimento Quem tá assistindo o meu show pela primeira vez aqui em aqui pela primeira vez. Estão gostando? Estão curtindo? Estão se investindo? Pô, gratidão, viu? Até porque eu quero voltar mais vezes aqui e pra isso acontecer, depende de vocês. Por favor, nega. Então é o seguinte, eu sempre pergunto isso. Agora, quem já assistiu meu show outras vezes aqui? Outras vezes. Pô, obrigado por terem vindo novamente. Sinal que gostaram. Se voltaram, é, obrigado, meu amor. Obrigado, pai. Eu sempre pergunto isso nessa música, porque é uma música de muita interação entre vocês. Eu pergunto, com a garrafa de uísque, a Santinha? Com a garrafa de uísque, a Santinha? E por que vocês não descendo? Você tá entendendo a lógica, pai? Na fuleiragem, negão. Vai, linda. Flexiona o joelho. Geral, estamos sendo filmados o tempo todo com a garrafa de uísque, a Santinha. Tem gente que ainda não tá descendo. É por isso que eu jogo sujo, viu, Brasil? Dá pra ver, gigante. Eu vou tentar de novo. Mas tem que ser melhor do que isso aí. Se não flexionar o joelho, eu vou jogar sujo, Tarantim. Com a garrafa de uísque, a Santinha? É, sim! Quem não flexiona o joelho agora nunca mais vai fazer amor na vida. Eita! Eu me divirto com esse momento, eu me divirto. Mais uma vez. Então, quem quer fazer amor pro resto da vida? Flexiona o joelho. Com a garrafa de uísque, a Santinha? Desce! Eita, como desce! Quem quer fazer amor pro resto da vida? Bota as duas mãos em cima. Com as duas mãos em cima, vocês gritam, para! Joga as duas mãos em cima e grita, para! Geral! Você acabou a bebida, Santinha? Bota a mão na cabeça, Tarantim. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça. Geral, geral, geral. Vocês querem sofrência ou fuleiragem? Não, mas vocês querem sofrer seu bagaceiro, amém? Então, bota a mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça. Em 2010, eu comecei a rodar a Bahia com essa música aqui. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Bota a mão na cabeça que vai começar O Revolução O Clássico Vai balançar, balançar O Revolução Joga a mão direita em cima e balança, balança, balança Reboleche, bom bom Reboleche, bom bom Reboleche, bom bom E Tarantim fica melhor O Reboleche, bom bom Se você quiser, fica melhor Bota a mão na cabeça, rebola, rebola, rebola Vai, vai Joga as duas mãos em cima agora O Reboleche, bom bom Reboleche, bom bom Se acabou a bebida, santinha Aí antes do Reboleche, pra rodar Bahia, eu lancei essa aqui, ó Vitor Lani no contrabaixo Ela pede, ela gosta, ela cai toda hora É mexer, sabe o que? Eu não sei o que Bala, cuba, que é pra mexer, bala, cuba, que é pra mexer, bala, cuba, cubê Bala, cuba, que mexer, bala, cuba, que é pra mexer, bala, cuba Se acabou a bebida, santinha Todos vocês que gostaram, bota a mão pra cima e batam palmas Que a gente vive disso Muito obrigado, Tarantim E aí E aí